Fala galerinha do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é Renato Jogando Com mais um vídeo de Ghost Recon Wildlands E eu quis mostrar pra vocês agora que a gente trocou de roupa, né? A gente tava com aquela do Assassin's Creed Que foi a das últimas missões, cadê? Essa aqui É muito maneira Mas agora a gente tá com essa aqui do futuro E eu vou mostrar pra vocês o porquê dela Ela tem uma vantagenzinha muito boa pra gente Que é o seguinte, você tá aqui com ela normal Quando você se abaixa, olha o que acontece É, ela fica invisível Uma camuflagem que ela faz de reflexão de luz, né? Então a luz ao redor bate na gente Nos transformando em parte do ambiente e camuflando Ah, por que isso? Ah, até esqueci de falar pra vocês que eu também troquei de arma Estamos com uma nova arma aqui agora Fuzil de assalto Vamos ver como é que vai ser pra usá-la Porque agora a gente vai fazer Entrar na área desse amiguinho aqui, ó Que é nível 2 A gente acabou com esses daqui Eu ia vir pra cá Mas esses daqui são nível 4 E a gente nem acabou com nossos dois amiguinhos aqui, ó Então eu vou pegar esse Que é o 2 Desse 2 aqui Tem isso que eu não sei qual nível Tá escondido Posso fazer o 3 aqui Ou eu posso descer pra esse 3 E emendar aqui, ó 4 E ele que é o 5 Beleza? E por aí vai Tem mais alguns 3 aqui A gente vai completando o normal, tá? Vamos fazer o número 1 todo Depois a gente faz o 2 Eu acho que só teve eles do número 1, né? Então a gente vai fazer todos o número 2 Depois todos o número 3 Eu acho que o 2 só teve ele E não tem mais nenhum Nível 2 É Então vamos fazer todos o nível 3 Depois todos o quadro E todos o nível 5 Então relembrando Agora a gente vai vir pra cá Que é nível 2 também Porque a gente já fez isso aqui do nível 3 Vamos vir pra cá Que é nível 1 A gente tá indo pra cá E olha Lá que o chão Se eu me rodei Vamos fazer agora O PM de água verde Tem alguma coisa acontecendo aqui, ó Beleza Vamos pegar o helicóptero E descer lá Tem mesmo um monte de luzes e botões aqui Podemos ir Tá até que não tem um monte Eu achei que tem um monte Pertinho Ó, tem um helicópterozinho passando aqui Aquele helicóptero é esse Ah, é roxo, ó A gente faz cena dele Dois Elite lá Aqui é um complexo Aqui é um complexo Olha o barulhinho Tem N de água verde Resort Parece que tem muita gente aqui Acabamos de chegar em água verde Boas vindas ao paraíso dos narcos Água verde costumava ser um parque nacional Mas o Santa Blanca o transformou num lugar para vips comerem e se embebedarem É gerenciado por um novato do narcotráfico chamado Carcita Ele leva políticos, juízes e CEOs para lá para relaxarem e se divertirem às custas do cartel Qual o plano? Precisamos saber com quem Swainho está fazendo acordos Carcita deve ter uma lista de convidados Se pegarem ele, terão os nomes Entendido, deixa com a gente Temos informações da bomba sobre nosso garoto Carcita Beleza Enviando o drone Peraí Javier Coronel Balliardo Longe bem comprido, então vamos chamá-lo como é mais conhecido Carcita Ele é um mexericinho ou um mauricinho mexicano Ou um mauricano se preferir Sua principal conquista na vida foi a sorte de ter nascido rico Gonçalo Coronel Balliardo, o bilionário das telecomunicações É o papai dele Deu tudo ao filhinho Dinheiro, carros, educação, graduação em Harvard, mestrado na Wharton, PHD de Oxford Para garantir um pouco de sofisticação e boas roupas inglesas Agora ele tem seu próprio resort Costumava ser um parque nacional, mas o Santa Blanca o transformou em um resort exclusivo É aqui que o Carcita faz o que o Carcita faz de melhor Conexões Entre Santa Blanca e qualquer um que seja alguém Executivos, políticos, juízes, alta sociedade Até mesmo celebridades Você sabe quem é essa, né? Dica, acabou de ir pra reabilitação por dizer algo racista O que Carcita oferece ao cartel é mais do que apenas acordos de negócios É um nível de corrupção que nunca vimos antes E vocês devem parar isso Cortamos as conexões, paramos a corrupção Hum, ele é o elo de ligação de todo mundo, né? Bom saber, então a nossa amiguinha aqui é o... É o novo Benjamin da situação Ele junta todas as partes de energia Mas o nosso alvo principal aqui que eu vim marcar aqui foi esse aqui, ó Tá? Mas a gente vai aproveitar e já faz lá os dois Tem aqui também, ó Acabei de ver o curso sobre metralhadoras Aquele carro tem alarme Nossa, o carrão ali Tô vendo dois sicários Ali, perto do cassino Tem mais por aqui, ó Veja um narco Onde você viu eles? Lá, no ponto de checagem Tá, então vamos pegar logo esses dois O pedido Tem uns sicários por aqui No cassino Alvo localizado, alvo localizado Aguardando Tô atacando os alvos Opa, aqui, ó Peguei outro É o quinto Avistei um alvo com submetralhadoras Cassino à frente Lembrem-se, só demorir e destruir Não precisamos matar ninguém pra acabar com o lugar Tá, você raro Essa província é parte da operação de influência do cartel Sua máquina de propaganda Devemos nos familiarizar com o seu M.O. O homem no topo é o Cardenal Um padre excomungado que se tornou defensor da Santa Muerte Ele também deve ser o conselheiro espiritual do El Suênio Outro cara no rolo é Ramon Feliz Costumava ser um jornalista direito Até inexplicávelmente começar a blogar pro cartel Foi Todos os padres gostam de ouvir sua própria voz, não é? Mas como diz o ditado 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 Pulei de novo na hora O cardenal sabia que isso era verdade Seu povo mal sobrevivia E ele queria agir Ele precisava ajudar os necessitados Ele não se importava com a origem do auxílio Mas houveram outros que achavam que ele estava fazendo acordos com o diabo Ele foi expulso Perdeu sua família Seus amigos Lo perdi o todo Quando o encontrei Ele estava acabado Eu o trouxe para o Santa Blanca Para pregar a verdade da nova fé Pois nós estamos casados com a morte Desde que nascemos E temos que amá-la Mais do que amamos nossas vidas Morte sagrada e abençoada A deusa das trevas Pode libertá-los da doença E do mal Vocês oferecem seus corações e almas a ela? Ele me batizou na verdadeira fé É o meu conselheiro Minha consciência Sim A única pessoa A quem realmente confio Minha alma É pra você ver, né? Esse vídeo aqui eu não lembrava não Não conheço não Influência A bela arte da persuasão A conquista de corações e mentes O ato de encurralar pessoas E as ter na mão Santa Blanca Espertalhões que são Descobriram a fórmula Não é suficiente controlar os acontecimentos É preciso controlar a história El Cardenal Um verdadeiro crédulo em Santa Muerte Se estiver tentando influenciar pessoas É uma vantagem ter Deus do seu lado Nesse caso A senhora magra A irmã branca A santa da morte A própria Santa Muerte Porque sejamos honestos Tem coisas que nem Deus fará por você El Cardenal Ele está no rádio Na TV Em aparições ao vivo Concertos Se ele sonha ou controla a população Através de propina e medo El Cardenal A tem por algo muito mais poderoso Suas almas Você gostaria de evitar A condenação eterna? Bom Por sorte Tudo que precisa fazer É apoiar o cartel Santa Blanca E evitará Do outro lado Do outro lado da balança Pública e privada Está Ramon Feliz O Narcoblogger Não deixe o comportamento Tranquilo te enganar Ele é o perito Em redes sociais do SB É a jogada digital deles Um caso trágico Feliz Ele costumava ser um jornalista sério Tentando expor o cartel Como os sociopatos Psicóticos Repulsivos que são Mas eles mudaram Agora Ele despeja a propaganda do SB Como se sua vida Dependesse disso No seu blog No Twitter No Youtube No Facebook Se você não curte El Cardenal Curte o Feliz Eles o pegam Dos dois jeitos Esses dois são O Yin e o Yang Da máquina de influência Do Santa Blanca O sagrado e o profano O público e o privado O coração e a mente Uma coisa só Os dois lados De uma única moeda É gente Vocês estão assistindo os vídeos E estão entendendo Como é que funciona As coisas agora Tem coisas novas aí Mas é só roupa Hum Tá vindo ali Só pra continuar Poder pegar Pô Tô invisível Os caras tão me vendo Pô É mole Que invisível É esse Que tão me vendo Então esse invisível É só estético Marcando algo Tá perto De uns moradores Calma Camine É melhor começar É melhor começar a falar Cusão Sulta Me cabrón Devas a morir Devas a morir Vou falar Tá legal Apenas se acalme Bom Obrigado Devo Gente E Tô o meu cara que tá aqui os concelhos o marco amarelo aqui a fechou por aqui a isso é isso aqui entendido a caminho E aí é entendido alvo marcado e acabou para esse inimigo E aí o que é que Volte! Volte agora! O que é a minha filha aqui? Ah, tá, esse aqui Pega o atirador Não vale nada Ah, tá, tá Ah, tá, tá Ah, tá, tá, tá Ah, tá, tá Ah, tá, tá, tá Ah, tá, 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 tá Ah, tá, tá, tá Ah, tá, 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 tá Tem uma medalha do cartel aqui Vai partir o coração de um bandido perder isso Tem um olho? Ah, tá, tá A missão está por perto, mas a missão é destruir o caça níqueis. Não tenho nada, não quero atirar. Os civis estão aí. Sai, 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 sai. Onde é que tem mais caça níquel? Deve ter alguma parte lá embaixo. Olha o que dá onde eu estava. Acabou a casa. Deixa eu recarregar. Eu posicionei o C4. Vem pra cá, vem pra cá. Reúnam-se pessoal. Entendido, a caminho. Ah, aqui os dali também contam como caça níquel. Essas mesinhas. Qualquer mesa de jogo então está valendo como caça níquel. Pula. Pula. Lado de cá. Aí tem outro aqui ó. 29. Lado de cá. Explosivo posicionado. Aqui quem fala. Vai para cá. Tem outro aqui ó. Tem outro aqui ó. Tem outro aqui ó. Ele entrou em 3.2 Os VIPs se mandaram, o prédio está destruído Papai Sabador ficou satisfeito com nossa ferenda Isso com certeza deve chamar a atenção do Carlito Agora vamos enrolar a uns ou a mesa também foi para os ars Agora eu vou pegar essa Ferrari que eu sou maluco Não, eu vou pegar a Ferrari sim Eu dirijo Vão, já alcanço vocês Beleza, estou dentro Quem mais foi ajudá-las, o Santa Blanca estava lá E por que nós fazemos caridade? Por acaso, empregar os cursos e esforços para ajudar os pobres e os necessitados Melhor os resultados financeiros do cartel? É claro, o senhor diz Em verdade, pedi Que quando o fizestes aonde estes meus pequeninos irmãos A mim o fizestes O Santa Blanca acredita A gente vai pegar o aeroporto para mim A gente vai ter que ir lá para cima Entendido, eu piloto É uma trovada A gente vai pegar o aeroporto para 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 o Esperem, tem atividade astil. O drone está no céu. Caminho da posição. Deixa eu chegar na posição. Espere, deixa eu ir para a posição. Alvo localizado. Certo, alvo marcado. É só mandar, chefe. Alvo abatido. Veja o segundo alvo. É o alvo número 3. Avistei um líder sicário. Ele parece meio cagadinho. Ideal para espalhar um pouco de medo. Ele parece meio cagadinho. 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 Ei, sicário com uma submetralhadora. A CIDADE NO BRASIL Peguei o terceiro alto. A CIDADE NO BRASIL O TENENTE ESTÁ ESCAPANDO. A CIDADE NO BRASIL 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 Parale, cabrões, eu quero entrar! Alvo abatido! A FEDERALX vai derrubar! Tudo limpo aqui! Esses otários são muito desleixados! Agora eu vou ter que marcar de novo, perdi a missão! Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois! Beleza, agora já... Agora eu vou fazer essa missão aqui, no próximo vídeo a gente vai fazer essa missão aqui para abrir a área Nós temos um lugar para ficar aqui já para a gente começar nossas brincadeiras E aqui a gente já tem... Arma, experiência, arma e experiência Essa área deles tem bastante coisa de arma! Olha o cara aqui! Essa é uma que eu estou intermitente, tá? Não é mais rajada, não! Então... Só vai retornar! O que foi isso? Tchau! 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 Pronto! Então é isso, gente! Vou fechar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua! Não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar o vídeo e dar aquele like! Fui! Tchau!